Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e num desafio, tá? Como vocês já viram aí no título do vídeo, né? O objetivo desse desafio é conseguir todas as conquistas em um único save, tá? Mas não é num mapa comum, tá? É vamos tentar fazer em oásis, tá? Pra isso, eu vou ter que jogar numa velocidade lenta, eu vou ter que tomar muito cuidado com o que eu vou fazer e eu vou ter que tomar decisões inteligentes pra não perder oportunidades importantes dentro disso, tá? Toda vez que você acelera o jogo, que você aumenta a velocidade do jogo, você começa a perder frames, né? Começa a perder quadros do jogo, isso gera uma distorção temporal Então se você quiser jogar no máximo do jogo, de tempo, que o jogo tem a oferecer de tempo, você tem que jogar na velocidade lenta Quanto mais você acelera o jogo, até mesmo na velocidade de debug, mais quadros você perde e mais ações dos duplicantes você perde também, tá? Porque os duplicantes ficam pensando no que vão fazer, tanto é que depois eu vou até mostrar pra vocês lá uma característica dos duplicantes que é ponderar, né? Que é pensar o que vai fazer, qual é a aproximação, tá? Os duplicantes que eu escolhi, os primeiros são esses três aqui, tá? Eu vou deixar essa base aqui pra ser a base dos novos inscritos Tá? Esse aqui foram os meus três últimos novos inscritos, tá? O Ismael Ribeiro, o Psicose X e o Makoto Watanabe, tá? Se você se inscreveu recentemente e você não entrou na base, muito provavelmente suas configurações de privacidade não permitem que os canais vejam que você se inscreveu, tá? Do contrário, só isso Mais nada a ser dito, vou me embarcar, tá? Vai ser uma série que eu vou fazer vários timelapse Deixa eu só esperar iniciar aqui Vou dar pausa, aí Vai ser uma série que eu vou fazer vários timelapse, tá? Porque... e cortes também Porque a maior parte do tempo eu vou jogar na velocidade lenta, tá? Vou jogar na velocidade lenta, na maior parte do tempo Então vai ter corte, vai ter timelapse E a primeira coisa que eu quero dar uma olhada aqui É das minhas prioridades Ninguém pesquisa O Ismael pesquisa no talo Construir no talo E escavar no talo O primeiro duplicante que entrar na base Ele vai ser pecuária, tá? Ele vai ser responsável pela pecuária Não importa o que ele tenha de status negativo, positivo, não importa Se ele tiver pontos em pecuária, melhor ainda Tá? Se não tiver O primeiro que tem que entrar tem que ser pecuária Porque o nosso primeiro Os nossos três prioridades aqui, né? São... Cadê aqui? Cadê? Passei As nossas três primeiras prioridades são essas três aqui, ó Carnívoro Locávore E super sustentável Se você conseguir fazer o carnívoro E o locávore Quer dizer Se você conseguir fazer o carnívoro sem plantar nada Você faz o locávore ao mesmo tempo, tá? Porque aqui é qualquer fonte de comida Desde que você não plante Tá? Então tipo Só de comer Barra de lama Qualquer coisa que não seja plantado Tá? Você... Não seja plantado pelo duplicante, né? Você consegue completar essa daqui Então conseguindo o carnívoro A gente consegue o locávore E o super sustentável, né mano? Super sustentável Depois que a gente conseguir pegar os 240 mil joules Sem construir o gerador a gás natural Gerador a petróleo Incinerador de madeira E o gerador a carvão Aí a gente pode já construir Qualquer um desses quatro aqui Mas a gente tem que gerar 240 mil joules Tá? No início aqui a gente não vai se importar muito Com as tarefas A gente primeiro Tem que se preocupar De fato aqui Em estabilizar o início da base Deixa eu ver O nosso ponto mais próximo De extração de metal É aqui Né? Minério de alumínio Então vamos escavar aqui pra trás Aqui ó Nessa posição E já escavar Continuar a escavação aqui pra trás Pra Abrir essa área aqui Deixa eu ver Desconstrói isso E vamos lá Vamos que vamos Eu vou focar Eu vou desconstruir aqui também Eu vou cavar aqui pra pegar o metal Pra gente iniciar aqui o processo Tem que prestar muita atenção Nas decisões que eu vou tomar E por que você não tá escavando? Ah tá Pronto Já achou a mucura Boa Então vamos lá Energia O gerador Aqui pra começar Depois a gente substitui Pelo supercomputador Aqui E eu não sei se a gente vai substituir Tão cedo na verdade Por conta da Da gente não poder Construir um gerador a carvão E nenhum A lenha É a parte mais difícil De fazer todas as conquistas Num save só É o locavory O carnívoro E o super sustentável Esses são os três mais difíceis Vou baixar aqui a porcentagem Pra uns 20% E Prioridade 9 Aqui pra correr Tem água aqui Tem água ali Eu vou fazer mais ou menos 22 16 Vou fazer com 16 Então é aqui Nessa reta aqui Nessa reta aqui Então aqui a gente vai Já começar Passou um pouco É aqui né 16 Já fez ali Vamos pra pesquisa Primeira pesquisa que eu vou fazer Eu não preciso me preocupar muito Com a geração de comida Aqui no início Mas eu preciso de baterias maiores Pra armazenar mais Energia né E os duplicantes Ficarem mais tempo Trabalhando Então Eu acho que eu vou começar Com Regulação de energia E aí Não preciso fazer essa aqui agora A gente já pula direto Pro Preparo de refeições E aí A gente já libera A parte da De poder fabricar a lama Como eu vou Fazer essa área aqui Então são 16 Pra cá também Tem que me preocupar muito Com a parte do banheiro E E camas É até aqui 16 vai dar aqui Eu queria que alguém Construir isso aqui Primeiro né Antes de Antes de carregar a bateria Por favor né Não vamos ser burros né Já me atrasa Já aí né Fazendo isso aí Ok Eu tenho que tomar cuidado Com Com o meio da base Eu não vou poder Abusar muito Do meio da base não Calma Vou ter que fazer Uma escada só E Sem poste Fazer isso aqui Não escavei nada de terra ainda Deixa eu ver Beleza Agora eu tenho terra Como é que tá aqui Minha rotina Já vai passar O primeiro Primeiro ponto ali De De interesse No No horário né Abrir até ali Tem um vagalume Já aqui Enchendo o saco Então Acho que eu vou Botar os primeiros Banheiros Para cá Banheirão comum Mesmo Dois banheiros Fiz errado Duas pias E Dois banheiros E Por enquanto Eu vou fazer Aqui A bomba Vou dar uma baixada Aqui Que aí Eu consigo Liberar Essa água Toda Para a bomba Puxar E essa Aqui Também Por enquanto É a nossa Única água Visível Essa aqui Já começamos Mal Não tem Muita água E o calor Já tá querendo Pegar a gente Muito cuidado Quero só ver Se vai dar Para fazer Esse desafio É arriscadíssimo Isso aqui Que eu tô fazendo Beleza Aí desse lado Eu posso Com as camas Acho que eles Não constroem Aqui Porque tá Tem que escavar Aqui Ok Vai terminar A primeira Pesquisa Já Qual é uma coisa Você fez questão De entrar na água Aí Beleza Agora vamos Pesquisar A parte Da Preparo De refeições Para de comemorar E trabalha Meu filho Primeiro banheiro Pronto E as primeiras Três camas Vão ser Desse lado Aqui E aqui Vai ficar O supercomputador Depois Pô Você vai fazer Questão Não é De ir por aí Tá bom Então As Oximambaia O ideal Aquelas Ia ser Embaixo Não lá em cima Botar o pipe Lá embaixo Para plantar Essas oximambaia Vai dar uma ajuda Para nós Deixa eu já tentar Trancar Esse vagalume Aqui Aí Beleza Sumael já Dormiu Ali Vagabundo Início Vai ser Complicadíssimo O que eu já tenho Aqui Ok Fumarola De vapor Beleza A gente já tem De onde tirar Água Para produção De oxigênio Calor 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 aqui Já chegou Aqui 50 graus Já Já bateu Na água Já o calor Deixa eu pensar Deixa eu pensar O que eu vou aprontar Aqui Se eu me isolar Fica muito mais fácil De eu completar Esses três desafios Se eu me isolar Porque aí Eu só me preocupo Com as mucuras Com a criação De mucuras Eu também vou ter Que segurar Um pouco A mão Na quantidade De duplicantes Meia aqui Também é narcoleps Só levantar ele Assim Ele volta Do trabalho Vamos lá Rotina Dorme aqui Falta muito Ainda para dormir Já tem banheiro Vamos colocar Prioridade 9 Aqui Ó Makoto Você está Daquele jeito Você está De bobeira Na favela Olha aí Acabou a energia Ele mesmo Vai gerar energia Para Isso Muito bom E os outros Continuam trabalhando É Aqui é Cada um Faz o que Tem que fazer Aqui não tem Moleza não Beleza Já está Já está Já está Com vontade No banheiro Será Bexiga 98% Vamos colocar Prioridade 9 Aqui também Para eles carregarem E prioridade 9 Para a limpeza Do banheiro Acho que já Já está Carregado Não Deixa eu ver E aqui Com isso O básico Está feito Temos banheiro Temos cama Estão com germe Porque não colocaram Água ali Mas não tem problema O vagalume Ficou preso Do lado esquerdo Não vai me atrapalhar E temos oxigênio Por enquanto Como nossa única água Está desse lado aqui Essa miséria Essa merreca de água A gente também Tem que focar Na parte Da onde a gente Vai fazer As criações Deixa eu ver Isso aqui Mano Mano Do céu Não é uma boa Seed Mas é a Seed Que veio Vocês sabem Que eu só jogo No aleatório Então Tem que reclamar Eu vou deixar Na descrição Do vídeo As características Do asteroide Deixa eu ver Quanto falta Para a primeira soneca Beleza Vai dar tempo Eles vão conseguir E com isso A gente faz A primeira parte Eu acho que Eu vou fazer Desse lado Como aqui está O banheiro Já Aqui em cima A parte do meio Eu sempre uso Para fazer Eu não uso mais Para fazer quarto A parte do meio Conquista da colônia Alcançada O que eu já Figuei aqui Vamos ver Tenha pelo menos Uma cama E uma privada Para cada duplicante Da colônia Ok Essa foi fácil Já vamos abrir Essa parte Aqui de cima Quanto mais Espaço A gente abrir É melhor Porque A gente libera Mais oxilito E a gente Evita De encostar Diretamente Com Como é que está Os germes Vou pôr eles Para limpar Só acima De um milhão E vamos mandar Para cá Para eles Poderem lavar As mãos Só tem um Com mão suja Espera aí Deixa eu primeiro Colocar isso Para limpar Os germes Que tem Já no equipamento Eu acho que ele Não vai limpar Porque ele está Com Estão com prioridade Em outras coisas Não tem problema Um milhão Só de germe Limpa mesmo Ele vai encostar Aqui Vai pegar a germe Germe de contato Então Os quartos Se lá vai ser O banheiro Aqui vai ser O quarto E refeitório Vamos abrir Aqui Esse oxilito Aqui também Vamos ganhar espaço De 64 Aqui Exatamente 64 Só que é Um bloco Para cá Ainda mais É aqui 64 Daqui E a gente Isola Essa parte Aqui De trás Assim que eles Conseguirem Já abriu o oxilito Então As camas Vão ser Aqui Beleza Vai terminar A pesquisa Bom A gente não tem Muita água A gente não tem Muito o que fazer Nesse sentido Mas A gente vai Precisar Isolar Quanto Quanto antes Quanto antes Está tão quente Não está tão quente Em volta Opa Isso é bom Por favor Uma pistura de petróleo É bom e é ruim Ao mesmo tempo Já voltaram a trabalhar Mano Essa quantidade de água Está ridícula Essa quantidade De água Está ridícula Ridícula A gente está Muito ferrado Deixa eu ver As portas Aqui A pipe caiu Aqui não vai ser O refeitório O refeitório Vai ser aqui O refeitório Vai ser aqui Pelo menos Por enquanto Deixa eu pensar Aqui Nossa Eu estou Lascado Nesse mapa Aqui Mano Eu não estou Conseguindo ver Uma escapatória Um Geyser De Hum Bom Bom Isso é bom Isso é muito bom Bem pertinho Tá A gente já tem De onde tirar a água Tem água quente aqui Água aqui Não tão fria Mas também Está ótimo A gente precisa de água Para pesquisa Então Quanto antes A gente subir Melhor Evitando O oxilito Aí Beleza Mete bronca Aí Meu filho Levanta O primeiro Duplicante Que entrar Tem que ser Pecuarista Hum Hum Já vai Fazer besteira Não Ele está Escavando Para frente Vê se não É muita burrice Que ele está Fazendo Vou ter que tirar Ele daqui Ele vai ficar Preso Ele já Está preso Ele já Está preso Espera aí Se eu cancelar Aqui Cancelar Aqui Ele consegue Descer Pronto Não está Mais preso Ele fica muito esperto Com esses duplicantes Muito esperto Essa aqui Tranca E essa aqui Abre O que pesquisou Tá O bebedouro O primeiro bebedouro É aqui Não sei Viu mano Acho que eu vou Colocar aqui Mesmo A parte Do Porque como Essa base Vai até O late game Vou mudar Isso aqui Como essa base Vai até O late game Eu vou Colocar aqui Mesmo É que eu tenho Que me focar Nos primeiros 100 ciclos Os primeiros 100 ciclos São Imprescindíveis Não vai descer Aí não Tá bom Ok Por enquanto Está Tranquilo Oxi-mambai Aqui Vou até Cancelar Isso aqui Deixar ela Ali Que ela está Está dando Um trampo Ali para nós Eu vou Abrir aqui A parte De baixo Já Para levar O dióxido De carbono Para aquela Outra Oxi-mambai Ali Para essa Outra Aqui Infelizmente Não tem Mais Nenhuma Plantada Aqui Para baixo Também Porque Já Ficou Zoado Já O mapa Aqui Para a Gente Estou Pesquisando Supercomputador Caramba Devia ter Colocado Isso aqui Mais Para lá Agora Mas como Ele pesquisa Rápido É melhor Que Esteja Iluminado O Gerador Do Que Eu Não Coloquei Eles Para Prioridade Alta Em Alternar Muito Alta Muito Alta Beleza Já estão Sumindo Aqui Vai Ser Meu Refeitório Aqui Vai Ser O Pipe Vai Ter Que Vir Para Cá Né É O Pipe Tem Que Vir Para Cá Então Essa Parte Sai E Esta Parte Sai Deixa Eu Ver Caramba Todas As Oxman Baia Vieram Em Cima Mano Não Posso Plantar Não Posso Acabar Fazendo Sem Querer A Area De Plantio Beleza Por Enquanto Está Indo Tudo Bem Super Computador Eu Meto Ele Aqui Na Pontinha Quanto Mais Perto Da Água Melhor É Eu Não Vou Poder Produzir Energia A Alga Porque Não Tem Alga Visível Nesse Mapa Contaria Beleza Cada Vez Mais Quente Pissura De Petróleo Colada Na Base Pode Nudar Um Plástico Early Game Mas Antes Do Ciclo 100 Eu Acho Que Não Consegui Fazer Plástico Não Eu Preciso Abrir Aqui Eu Chegando Nessa Água Aqui Fica Mais Fácil Porque Aí Eu Mando Ela Aqui Pra Baixo Essa Água Que Eu Pelo Encostar Nessa Areia Aqui E Aí Eu Faço Um Reservatório Com Aquela Água Salgada Aqui Embaixo E Ela Fica Pegando Temperatura Aqui Pelo Pelo Menos Até Eu Consegui Isolar Aqui Vão Vaso Na Ponta Menos Seis Por Enquanto Olha Meu Fio Dormiu De Novo Deixa Eu Ver É Mano Eu Estou Preocupado Vocês Podem Achar Que Eu Estou Tranquilo Mas Eu Não Estou Bem Preocupado Com Isso Aqui Beleza Pesquisou Supercomputador Vamos Direto Para Isolamento A gente Não Vai Poder Vacilar Nesse Mapo E Depois Banheiro Água Já Não Vai Ser Mais Problema Certo Água Por Enquanto A Minha Preocupação Mesmo Era Essa Pouca De Água Aqui Para Fazer A Pesquisa Mas Agora A 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 Trago Para Baixo Eu Preciso Passar Por Aqui Eu Consegui Escavar Ainda Bom Galera Como Vocês Podem Ver Eu Não Me Atentei Ao Tempo De Gravação E Fui Gravando Direto Até O Ciclo 11 Se Eu Não Me Engano Mais Ou Menos E Acabou Dando Muito Tempo De Gravação Tá Então Eu Achei Melhor Dividir Em Episódios De Essa Série Aqui Tá Então Quero Fazer Ela Direitinho Quero Fazer Ela Com Calma Então Eu Vou Dividir Em Episódios De Meia Hora Beleza Então A Gente Se Vê No Próximo Episódio Valeu E Falou É Isso Aí Pessoal Se Você Curtiu Não Esquece De Deixar Aquele Like Se Ainda Não É Inscrito Inscreva Se No Canal Dá Aquela Balançada No Sino Para Ativar As Notificações E Compartilhe Nas Suas Redes Sociais Aquele Abraço E Até O Próximo Vídeo